A número regimental declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Marquinho Lemos, minha autoria, onde passo a presidência para votar nos requerimentos, deputado Vigílio Guimarães. Muito obrigado, nobre deputado Marquinho Lemos. Passo de imediato a leitura do requerimento que entrará na votação. Requerimento de comissão 3.446, de 2022. O deputado que subscreve, que é a vossa excelência nos termos regimentais, seja de caminhada, comissão de fiscalização financeira e orçamentária. A emenda ao projeto de lei nº 4.009, de 2022, que estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023, que segue a anexa destinada a segurar a execução dos projetos e atividades demandadas pelos participantes dos processos de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2023. Sala das Comissões, desde 2022, assina. Deputado Marcos Lemos. Antes de votar, já leio o seguinte e coloco em votação em globo, se não houver destaque. Requerimento número de comissão 3.447, de 2022. Deputado que subscreve, que é a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as emendas que seguem anexas a serem apresentadas ao PL 4008-2022, que dispõe, sob a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental do PPAG 2020-2023 para o exercício 2023, destinadas a assegurar a execução dos projetos e atividades demandadas pelos participantes do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2023. Sala das Comissões, 10 de novembro de 2022. Assina, deputado Marcos Lemos. Algum... Eu passaria votação em globo. Alguém requer destaque? Nenhum deputado requereu? Votação em globo dos dois projetos. Deputado, se concorda, permaneça em seus lugares. Aprovados. Aprovados ambos os requerimentos. Devolvo a presidência ao nobre deputado Marcos Lemos. Obrigado, deputado Virgílio. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.